Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar, que eu quero estar junto a ti Porque é primavera, te amo, é primavera, te amo Meu amor, trago essa rosa, para te dar Eu trago essa rosa, para te dar Eu trago essa rosa, para te dar Meu amor, hoje o céu está tão lindo Vai chuva, hoje o céu está tão lindo Vai chuva, hoje o céu está tão lindo Vai chuva, hoje o céu está tão lindo Yeah, yeah